Renato, chama o Urem e mandou assim, treino de manhã, trabalho e faço cardio após o expediente. Tenho mais ganhos se mudar a ordem ou fazer cardio imediatamente após ou antes do treino? Ele quer saber o horário melhor para fazer o cardio, pelo jeito aqui. Ele treina de manhã, trabalho e faz cardio depois do trabalho. Tá, ele treina de manhã. Ok, uma dica se você treina de manhã. Permita um pouco de carboidrato nas suas refeições noturnas. Para que você, dentro da sua noite, possa produzir glicogênio e utilizar esse glicogênio para o seu treino pela manhã. Você não precisa carregar demais. 30% das calorias do seu consumo diário você pode fazer entre 6 horas da tarde e a hora que você vai dormir. Isso vai te possibilitar energia para o seu treino em jejum. Muito obrigado. 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 Obrigado.